Uma pré-câmera que vai integrar aqui o conjunto, que fica para baixo, que fica nesse sentido aqui. E a gente acaba estendendo a pré-câmera dessa válvula Z. E esses 5 centímetros a gente vai preencher agora com essa pré-câmera que vai aqui. Fala atiradores, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma conversa aqui, para a gente alinhar as expectativas. Hoje chegou um pacote aqui para mim, muito legal. A gente vai estar abrindo esse pacote e falando um pouco, que tem tudo a ver com os próximos vídeos, como que vão acontecer. Está rolando ainda alguma coisa, a gente está terminando os testes de amostragem, de agrupamento. A gente fez com alguns slugs que eu acabei observando nos grupos, as páginas do Facebook, vídeos no YouTube. E em alguns grupos que eu participo, como sendo um dos slugs que mais comercializa no Brasil. São os slugs nacionais, que eu acho muito legal a gente estar aproveitando esse produto nacional. Então tem alguns deles que se destacaram mais aí, então eu procurei entrar em contato com os fabricantes para a gente receber esse produto, para realizar alguns testes aqui. Que foram os slugs da Rex, o slug JJ, o slug Freire Guerra e o slug da Monster. Esses são os slugs que a gente está fazendo alguns testes aí. As nossas carabinas, que a gente está fazendo os testes aí, são duas urcos. E a gente tem três canos aqui, né? Que é o cano da Fiora, o cano da M22 e o cano Artemis. O cano OLW. São os canos que a gente está fazendo os testes dos slugs. Porém, a gente chegou aí numa velocidade de 264 metros por segundo, se eu não me engano. Com chumbo pellet de 18 grams. E teve bastante comentários aí com relação à velocidade. Que o chumbo tem que ser com um corpo com uma dimensão maior, né? Ou seja, independente da gramatura, se ele tiver o corpo maior, ele vai se adequar melhor à raia. Vai ter uma taxa de giro maior. Esse tipo de comentários, né? Com relação à velocidade. Chumbo slug precisa de velocidade maior. Quanto maior a velocidade, maior a taxa de giro. E assim vai. 265 metros por segundo, pra mim, seria uma velocidade muito boa. Porém, a gente sempre quer melhorar, né? E se depende disso, pra que a gente consiga fazer um teste mais efetivo dos nossos slugs, a gente vai fazer. Outra questão. Então, não só a pressão é responsável pela velocidade final do chumbo, né? Durante o perímetro do chumbo dentro do cano, ele faz um processo de aceleração. Ou seja, no primeiro momento, quando ele tá na câmera do transfer, a disparadora solta, vamos dizer, 130 bar. Nesse momento, o chumbo é impulsionado e ele vai ter que percorrer 600 milímetros de cano, né? Só que no primeiro momento que a gente disparou, essa pressão caiu. Porque a câmera, após a válvula que faz a abertura do ar, ela é muito pequena. Então, quando esse chumbo, ele chega, principalmente nos canos com o choke, ele chega lá no choke, ele acaba desacelerando. Porque eu não tenho mais pressão de ar pra empurrar, né? Tem um resto de ar ainda que sobrou ali. Mas não com o seu 130 bar inicial, ok? Então, aí surge a tal da pré-câmera, né? Pra gente ter um reservatório de ar maior. E quando a gente faz o disparo, ele inicia com 130 bar e ele continua acelerando durante todo o perímetro do cano nos seus 130 bar. Claro que não, né? Mas com a pressão maior possível ocorreria esse processo de aceleração durante todo o perímetro do cano. Aí surgiu a tal da pré-câmera e é aí que a gente vai brincar um pouco, ok? Pra entender essa diferença. Então, teve bastante comentários aí. Ah, por que que a tua carabina não tem pré-câmera? Se colocar pré-câmera fica melhor. A gente sabe de tudo isso com relação à velocidade. Porém, o intuito do canal é explorar todas essas possibilidades, né? Entender cada passo. E assim a gente fez, né? Passo a passo. Com reguladora. Sem reguladora. Sem pré-câmera. Agora, com pré-câmera, né? Com o cano pequeno, no caso da Bull Pup, aqui. Com o cano original da Fiora de 480 milímetros. Com o cano da Artemis M22. Hoje ela tá, né? Então a gente vai entendendo aí todos esses processos e é um passo a passo aí que ajuda a gente a compreender essa ciência. Ok? Então, vamos tá abrindo essa caixa aqui e vamos falar um pouco sobre esses componentes. Então, pessoal, vamos tá fazendo o nosso unboxing aqui. Já vou comentando aqui. Essa caixa veio lá do nosso amigo Carlos, lá da Bahia, ok? Carlos Oliveira. O Carlos aí do grupo da Urco 3. O conhecido Deus aí. Depois, outra hora, eu conto esse mistério. Então, o Carlos, ele... A gente trocou bastante ideia aí lá no grupo, né? Logo que eu comecei. E surgiu a necessidade de fazer uma válvula. Quando a gente entendeu que a válvula da Urco, ela não tinha capacidade suficiente de transferir ar para o transfer. Ou seja, ela não tem uma abertura, assim como várias outras válvulas de outros fabricantes aí, né? Inclusive da Artemis, tem alguns aí. Não tem a capacidade de abrir o capsil suficiente para mandar uma quantidade de ar suficiente para ter velocidade. E aí, o Carlos, ele fez uma válvula disparadora para mim. E aí, a gente acabou conversando bastante. Gostei muito do produto do Carlos. Principalmente do atendimento dele, né? De tentar entender a necessidade do cliente, né? Então, a gente conseguiu muito do que conseguiu aqui no canal. Porque encontrou um parceiro aí que fizesse de acordo com a nossa necessidade, né? Porque são muitos detalhes na Urco Bull Pup, por exemplo. São muitos detalhes de diâmetro que não pode pegar na abraçadeira. Então, assim, não basta ser um torneiro, né? Tem que ser um cara que conhece de carabina, né? O tal do armeiro que o povo fala aí. Porém, essa pessoa, se ele não estiver disposto a entender tua necessidade, o negócio às vezes vai vir. Porque é muito longe, né? Santa Catarina para a Bahia é muito longe. Então, o negócio vai vir, vai chegar, às vezes não vai dar certo. Aí tem que mandar de novo. O frete é caro pra caramba. E a gente acabou fazendo bastante coisa aí com o Carlos e esses produtos chegaram aqui pra somar o nosso set. Que é... Vamos abrindo aqui e vamos comentando, né? Tem algumas peças aqui que acabaram sobrando. E o Carlos sempre manda junto. O que temos aqui. Esse é o tampão. Esse aqui é o tampão. Deixa eu ver como é que está a camerazinha aqui. Esse aqui é o tampão da pré-câmera original da válvula Z. Dessa válvula Z que eu vou estar mostrando aqui. Ok? Esse aqui é o tampão original. Por que que sobrou o tampão original? Vamos ver aqui. E pro principal aqui. Vamos entender por que que sobrou o tampão, né? Está aqui. Essa é a nossa peça principal aí. É uma válvula Z da China. Ela vem com a disparadora original, né? Ela vem com a sua disparadora original. Porém, essa disparadora original não dá certo na Urku 3. O povo já viu. Tem vídeos aí no YouTube, né? Mostrando algumas adaptações que dá pra fazer, né? Pra encaixar essa válvula disparadora que vem nessa válvula Z da China. Ou em outras também, né? Na Urku 3. Porém, essa adaptação, ela acaba resolvendo um problema e outro fica pra trás, né? Ou seja, você consegue encaixar isso aqui e fazer funcionar na Urku 3. Porém, aquele problema de vazão de ar continua, né? Porque essa válvula aqui, ela também não está preparada pra entregar essa vazão lá na câmera do transfer. Ok? Então, o Carlos fez aqui essa disparadora também em aço inox. Que a gente vai estar testando aí, né? E nessa válvula Z, ela tem um detalhe aqui todo especial, né? A gente tem uma reguladora interna nela. E uma das câmeras dela aqui fica a reguladora. E essa reguladora, ela tem ajuste externo. A gente vai entender como que isso aqui funciona. Ok? Tem dois manômetros. O manômetro de alta pressão e o manômetro de baixa pressão. Ou seja, da entrada do cilindro e da saída após a reguladora. Que fica na parte da pré-câmera. Ok? Essa pré-câmera, que onde vai esse tampãozinho aqui, isso aqui tudo é pré-câmera dela. É, o que que a gente fez aqui? Fez mais uma brincadeira, né? É, como essa, essa válvula Z, ela vai aqui nessa coronha da, da Kral Super Jumbo, né? A Kral Super Jumbo de pobre. Ela, ela tem um espaço de madeira pra baixo. Bastante espaço ali. Que a gente fez uma brincadeira. Até o Carlos, ele já apresentou isso aqui lá no grupo. Que é uma pré-câmera. Que fica pra baixo, né? Que fica nesse sentido aqui, ó. Ela vai rosquear daqui aonde era a tampa dessa pré-câmera. E a gente acaba estendendo a pré-câmera dessa válvula Z. Só que aí, a gente se deparou com outro problema, né? O bico de enchimento, eu não conseguiria fazer o encaixe aqui com o engate rápido. Aí, veio mais um detalhe aqui pro nosso projeto. Tudo arte do Carlos lá, né? Que foi um extensor pro bico de enchimento, né? Coisa bem, bem simples aí. Então, a gente tem aqui um extensor do bico de enchimento. Ele tem um Tecnil aqui que vai fazer a vedação, né? E a gente rosqueia isso tudo aqui. E faz a extensão do nosso bico de enchimento, ok? Que vai sair pra baixo da coronha. E aqui tá o nosso projeto. A gente vai tirar essa... Esse cilindrinho de teste aqui. E vai rosquear o nosso cilindro de fibra de carbono. Diretamente aqui na válvula. Ok? Então, essa aqui é a grande novidade. Esses são todos os componentes aí que o Carlos fez pra nós lá. Tá aqui, válvula disparadora. A pré-câmera, o bico de enchimento com alongador aqui. E o detalhezão interessante que é o ajuste de pressão da reguladora externa aqui, né? Essa é a válvula Z da Xambal. Xambão, sei lá como é que se pronuncia esse treco aqui. Que vai entrar no nosso kit lá e vai melhorar muito aí os ajustes pra gente poder refazer os testes. Depois aí com pré-câmera entender o antes e o depois disso aqui tudo. Qual é a diferença, né? O que que isso impacta no nosso projeto aí. O que temos mais aqui? Para a nossa bullpup, uma pré-câmera que vai integrar aqui o conjunto, né? Deixa eu até pegar ela aqui pra mostrar aqui o que que a gente fez. Essa é a Urco 3 Bullpup, que hoje não tem mais quase nada da Bullpup, né? Da Urco 3 original. Então, aqui a gente tem a coronha, que é a cópia da Vulcan 3. E a gente colocou aqui esse sistema tático original de novo pra fazer alguns testes, né? Porém, aí pra fazer agrupamento, isso impacta muito, né? Então a gente vai acabar voltando com a coronha de madeira. Mas o detalhe aqui é o seguinte. A gente acabou colocando o cano da M22 nesse kit. E teve um espaço aqui pra frente, né? Que a gente conseguiu um espaço grande aqui. Que é onde a gente tinha um problema aqui, que era da válvula de enchimento até o início do supressor. Então a gente ganhou aqui 5 centímetros. E esses 5 centímetros a gente vai preencher agora com essa pré-câmera que vai aqui. Nesse sentido. E a gente vai jogar esse cilindro aqui pra frente. Esse cilindro aqui que é o cilindro da China de alumínio, né? A gente vai jogar todo esse conjunto aqui pra frente. E vai ganhar esse espaço de pré-câmera aqui antes da disparadora. A gente vai sentir também essa diferença agora, né? Pra fazer os testes aí com os slugs. E ver nisso tudo quanto que a gente ganha aí de velocidade. Se a gente vai perder precisão. Ou talvez acabar melhorando as condições de ajuste, né? Colocando menos pressão no martelo. Fazendo todo o alinhamento, balanceamento desse sistema todo aqui. Ok? Então esses são os produtos aí que eu queria mostrar. Só pra gente entender o que a gente vai estar fazendo aqui pra frente. Entender essa diferença, essa necessidade de a gente ter feito esses testes iniciais aí com... Sem pré-câmera, agora com pré-câmera. Pra gente entender como isso tudo funciona, né? O que a gente vai conseguir ganhar com isso. A gente com certeza vai ganhar velocidade e com certeza também perder autonomia, né? E assim a gente vai seguindo aí com os testes e mostrando aí os resultados. E entendendo a diferença de cada componente, cada melhoria dessas que a gente faz na carabina. Então pessoal, queria apresentar esses produtos pra vocês. Pra gente entender daqui pra frente o que a gente vai estar fazendo, né? O pessoal tá alinhado aí. E a cada teste que a gente for mostrando os vídeos aqui, saber do que que se trata, né? De onde que saiu essa melhoria e como que a gente executou ela. Ok? Então aí fica o vídeo, né? Deixa aquele like, compartilha, se inscreva. E deixe seus comentários aqui embaixo, né? Vamos trocando ideias, esclarecendo dúvidas. Estamos juntos aí pra gente aprender e compartilhar conhecimento, ok? Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.